Primeira, já top 4, primeira queda. Play foi boa, tem mais 5 aí, pegar esse topinho hoje, vambora. 15 pontinhos, tá bom, vambora, pra cima deles. É isso, busca do primeiro, hein? É isso, 21. Começou o dia bem hoje, né, busca de 130 pontos, hein? Esse branco vai ser a sorte. E aquela bandeira linda ali? Ah, cereja do bolo. É, representar o Brasil é pesado, né, velho? É, mas já começaram bem hoje. Sim, começaram bem. 15 pontos aí na primeira somata, que não é um dos nossos melhores mapas, né? Devido ao spot também, que é lá no litoral. A gente conseguiu sair bem, pegamos algumas kills e vamos embora pras outras. clubes ainda vem na disputa, 3 contra 3. O problema é que a Luz está tentou, os jogadores estão acauteados. Ei, se pode virar no cima, passos largos pra garantir esse frango. Só a Xala, tá com você, a Xala. Eu confio demais. Passou pelo primeiro Jala com o Xala. Xala, tomando demais, tá no X1. Vai, a Xala, a Xala, seu. Deu bom. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. A Xala deu bom. Winner, winner de quem diria foi pra Luz. Vambora, Brasil. Vambora, Ayala. É isso, cara. É isso. Aí, ela bagaçou, né? Aqui, 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 aqui. É isso. Renabe, a Alpha 7 vem no concurso, uma situação delicadíssima. Granada explode, elimina a Alpha 7. Cai cedo. Um resultado terrível, Caia, pra gente. É, mas a gente tem que ficar justamente mandando atenção pro Luz que poder trabalhar, né? Tá lá! Winner, winner, chicken dinner é dobradinha do Brasil! Gente, segunda seguida aí, cara. Tá ligado, vou bater seira agora. Hoje é 3-1. A galera que acompanha a Loops aí, me acompanha. Tamo fazendo por hoje, pra dar ruim pra vocês. E vamos com tudo nesse Mundial. É só o começo, pé no chão ainda. Tamo amassando, mas vamos amassar muito mais. É isso, faz o L. Tamo junto. Go Loops! O Mitch te matou? Ele me matou. Só vê depois. Não. Eu tô morto. Só vê a play. Só vê a play, seu egoísta. Terminamos o dia com a liderança. Ah, Loops, apenas 4 pontinhos à frente. Mas liderança é liderança. Não importa se é por um ponto ou por um milhão. Vencer é vencer. Ser líder é ser líder. Tá bom, né? Bora. Bora. É, hoje não foi um dia muito bom, mas vamos rever os erros e voltar mais forte pra amanhã. A gente continuar nesse top 3 e pegar o top 2 se possível. Eu acho que nem foi muito bom não. Eu achei que ia ser melhor que ontem. Mas falta um dia ainda, né? Só bora. GG. O dia de hoje finalizado. E amanhã eu vim mais soltado. Feliz, feliz não. Mas é um dia mediano pra mais. Então, tô contente. Fizemos uma média boa. Tocar em classificar e pro final. Que essa é a meta e... É isso. Fé em Deus. Vambora. É nóis. Vem mais soltado. Transcrição e Legendas Pedro Negri